Aplausos Aplausos E nós nos encontramos aqui numa Kneipe, na Kleine Kneipe. Os velhos camaradas se encontram onde? Num pequeno bar, geralmente naquele bar da nossa rua, onde ninguém pergunta o que tu tens e o que tu és. Então ali se encontram os velhos camaradas. E sendo assim, nós temos uma canção especial para esta noite. De Kleine Kneipe. Nós temos uma canção especial para esta noite. DeL Fenôongo, nasce de Púr, na Peine Kneipe. E na Boa insta, de Bened Glen Veja. E na Boa insta, deدا Channel 2, e a Boa insta, de Amém. 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 Amém.